Olá amigos, estou hoje aqui no Ministério da Cidadania visitando o ministro Osmar Terra, na verdade um amigo, deputado, parlamentar, parceiro da Comissão de Segurança Pública do Combate às Drogas nesse país. Aprendi muito com o nosso ministro, na época deputado. E um dos dez mandamentos do delegado Valdir, na minha primeira campanha, Osmar, me permite chamar assim, era o projeto 1144, que queria, na verdade, essa demanda que eu trouxe, Osmar, era das mães que viam seus filhos morrendo, usuários de droga, e não tinham um remédio, elas não podiam pedir a internação involuntária, não havia essa proposta na lei. Nós andamos o país todo e você fez esse projeto espetacular e acatou um dos meus primeiros mandamentos. As mães brasileiras de Goiás, que têm filhos usuários de droga, agradecem a você, projeto espetacular. E elas devem agradecer ao delegado Valdir também, que foi um grande parceiro, nos ajudou a construir, defender essa proposta, que sempre tem oposição a uma proposta, sempre tem um movimento pela liberação das drogas, que tinham vários deputados que pregavam, que estavam envolvidos nesse movimento. Mas com a força do Valdir, a garra do Valdir, a determinação dele, o fato dele ter feito já também um projeto de lei na mesma direção, fez com que nós pudéssemos construir uma política única e vencer no plenário. Então, nós temos uma nova lei sobre drogas aí, o presidente Bolsonaro já fez o decreto, inclusive antecipou o decreto, foi fez antes até da promulgação da lei, criando a nova política sobre drogas no Brasil. Osmar, mais um detalhezinho importante, essa internação involuntária não é apenas ao usuário de maconha, crack, cocaína, é também para o usuário de álcool. O que nós estamos propondo é para quem tem um transtorno mental causado pela intoxicação da droga, seja álcool, seja maconha, seja cocaína, seja quem está em um estado de confusão mental e que está repetindo isso com frequência, que não tem condições de raciocinar, que a família pedindo e o médico determinando, sem precisar de processo judicial, sem precisar de juízo, nem nada, que é a base do projeto também do delegado Valdir, que nós aproveitamos, é que essas pessoas pudessem ser internadas só pela decisão da família e do médico. É uma internação de dias só, é só para desintoxicar, para desfazer a confusão mental que a droga causa e a pessoa possa, então, sem a intoxicação, sem a confusão mental, poder ser convencida a se tratar aí de forma voluntária. Obrigado, parlamento. Obrigado, Osmar Terra. Obrigado, presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.